A temporada blumenauense de teatro contesta a tese daqueles que acham que a cidade não integra um circuito de artes cênicas. Todos os meses, a Fundação Cultural de Blumenau recebe um espetáculo local. É o lugar onde a gente tem para mostrar o nosso trabalho. São cinco dias de temporada, então a gente tem como aperfeiçoar o nosso trabalho. Diferentemente de quando a gente só apresenta uma vez, esporadicamente, lá a gente apresenta um dia, tem como melhorar para o próximo. Nos domingos, geralmente, a gente tem debate, conversa com a plateia de como é que foi. Então é uma experiência excelente para a gente. Ela é excelente porque o público pode ter um contato com um valor bem reduzido para assistir peças teatrais aqui pela universidade. Então sai muito grupo daqui se apresentando também na temporada. E outros grupos de Blumenau também podem ter esse acesso à temporada. Para mim é ótimo como espectadora, como também atriz. A temporada blumenauense de teatro surgiu em 2006, numa parceria entre os próprios grupos e a Fundação Cultural de Blumenau. Além de contribuir para a formação de novas plateias, a iniciativa se consolidou como um espaço de divulgação das artes cênicas na cidade. A temporada surgiu por uma união e um esforço comum dos grupos de teatro de Blumenau. Na verdade, nós naquele momento, em 2006, discutíamos vale a pena criarmos já uma associação ou não. Achamos melhor, vamos primeiro criar um trabalho juntos, vamos fazer um esforço coletivo, criar uma grupalidade dentro das várias grupalidades, criar um novo coletivo. E a partir daí, dessa experiência, dessa troca, convivendo no trabalho mesmo, no que nos toca, que é fazer teatro acontecer em Blumenau, então aí surge a associação. Mas isso só cinco anos mais tarde. Então a Blu Teatro surgiu depois da temporada de Blumenauense de Teatro. A temporada é o grande evento aglutinador, um polo, um encontro dos grupos de teatro de Blumenau. O ponto positivo é que os grupos têm o seu espaço para apresentar o seu trabalho. A gente faz cinco dias por mês de teatro lá com os grupos. É bastante importante para o desenvolvimento do trabalho desses grupos, porque o trabalho do teatro só se completa diante da sua plateia. Ao todo, são 12 grupos em atividade em Blumenau. A professora Pita Belli costuma dizer aos alunos que pensam em fazer teatro em grandes centros que em Blumenau há um espaço a ser conquistado. Uma das vitórias da temporada foi a inclusão de uma mostra blumenauense de teatro no Festival Internacional Universitário de Blumenau, o FITUB. Dos 12 grupos que nós temos hoje em atividade na cidade, praticamente todos têm alunos meus. Eu estou no curso desde que o curso começou, então todos os alunos que se formaram no curso em algum momento tiveram aula comigo. É um orgulho, eu acho um prazer. E não só por ver os alunos lá, mas por ver que isso faz com que o teatro em Blumenau cresça. Apesar dos avanços, ainda há muitos pontos para aperfeiçoar. Nós vivemos um momento muito difícil da cultura oficial em Blumenau, né? Por parte do governo, nós temos muita dificuldade. Temos pouco acesso, pouco apoio, mas parece que nessa dificuldade o artista se torna mais forte, acaba resistente, criando muito mais trabalho. Eu acho isso meio perigoso, pode ser um discurso contrário, e aí pensarem assim, então não vamos dar verbas que eles vão produzir mais. Mas não é isso. O fato é que precisamos de mais verbas, de mais apoios, mas estamos todas as áreas trabalhando muito assim, tem muita produção cultural em Blumenau. A questão da divulgação é difícil, assim. O povo de Blumenau está começando a conhecer agora, por mais que a gente já tenha alguns anos a temporada, é difícil, geralmente vão os amigos, a família. Nos últimos tempos a gente tem visto caras diferentes, a gente tem os panfletos que a gente distribui, que são as filipetas, que pagam meia, mas assim, acho que principalmente a divulgação, da própria fundação de cultura para com a temporada. A gente ainda tem dificuldades no sentido de que o equipamento de luz, que a fundação possui, é limitado. Se você quiser fazer alguma experiência um pouco mais ousada, em termos de iluminação, a gente não consegue. A gente não consegue um patrocinador que possa nos ajudar, a ampliar um pouco esse equipamento. As próprias condições do auditório da fundação são limitadas, porque é um palco à italiana, os grupos têm que se acomodar, ou acomodar o seu trabalho a esse espaço. E eu acho que principalmente divulgação. Mas eu não sei te dizer como isso poderia ser feito, né? Como a gente poderia fazer com que as pessoas tivessem curiosidade, vontade de ir ver. Para muitos grupos, a temporada blumenauense de teatro é uma das primeiras experiências com o público. Eu acredito que a experiência viva de assistir a uma peça de teatro é inusitada, não tem nada que se compare a isso. Então, acho que as pessoas precisam ir, ver, para descobrir.